O que é a bola? E a equipe do Hamburgo já vai vencendo a partida pelo placar de 1x0 O gol marcado pelo Petritz, temos 10 minutos jogados nesse primeiro tempo Aí vem outra vez a equipe do Hamburgo, tentativa no comando de ataque com o Olit Daqui a pouquinho a gente mostra para você o gol que vai dando a vitória parcial A equipe do Alex Pirulito, que você viu ali, o número 2 da equipe do Hamburgo Alex Silva, ex-jogador da equipe do São Paulo, hoje sendo utilizado como líbero Pelo técnico Martin Joel, holandês da equipe do Hamburgo E do lado do Borussia Dortmund, você sabe que tem o brasileiro Xinga já há muito tempo, veste a camisa do Borussia Dortmund indo para a sua terceira temporada Trabalha a equipe do Borussia aqui na esquerda, Lyong E começa a jogar aqui de trás, a tentativa, o chute para longe do Kring Ela acabou saindo, é só a reposição para o goleiro Funkhorst A imagem recuperada para você na cobrança de escanteio O Litt, atrás dos zagueiros do Borussia, colocando nas redes do Feudenfeller Fazendo 1 a 0 para a equipe do Hamburgo É o placar de uma das partidas que movimentam Hoje a sequência da 12ª rodada do campeonato alemão Que já teve o Colônia vencendo o Hamburgo pelo placar de 2 a 1 Essa é uma das partidas de hoje E nós teremos os jogos dando sequência para você, fã de esporte, ligado conosco A gente vai passando para você, medindo que os gols vão acontecendo A gente vai passando para você Nessa sequência do campeonato alemão E você pode participar conosco, você pode postar a sua mensagem no espn.com.br Você entra na seção de blogs do Futebol no Mundo Deixar o seu comentário, a sua torcida Inclusive, o que é que você acha aí do técnico do Hamburgo Colocando, pelo menos por enquanto, o brasileiro Alex Silva, Alex Pirulito Aí como um dos líberos da equipe do Hamburgo Confirmando para você a equipe do Hamburgo com o Frank Rost No gol tem aí o Boateng, Reinhard, Matissem e Algo Alex Silva Que é o Pirulito, Benjamin Jarolin, Troschovski, lá na frente Petrit, Olit A dupla de croatas da equipe do Hamburgo Do técnico Martin Joll A equipe do Borussia Dortmund Do Feudenfeller No gol tem o Ovo Mojela Tem o Subotit, Kovac e Uli Na esquerda, aqui é o Quink Rajnal, Zidane Egito, Zidane Com o Tinga ali no meio E Blazikovski Que é o Polonês, que é a referência Ali na frente Que é o Cuba Blazikovski Da equipe do Borussia Dortmund São os primeiros movimentos A arbitragem é de Dr. Dress Auxiliado por Wagenbach e Bauer São os árbitros que comandam essa partida Tá aqui comigo o Gerard Wenzel E a equipe do Hamburgo já com 1 a 0 Gerard Wenzel Olá Cleidi, olá amigos dos canais ESPN O Borussia Dortmund Veio ao Hamburgo bastante ofensivo Com dois atacantes E com um meio de campo também bastante ofensivo Os atacantes são Cuba e Zidane E o meio de campo ofensivo é formado por Tinga, Rajnal e Kring Enquanto isso, o Hamburgo preferiu ter uma composição mais defensiva Joga basicamente com três volantes Número 14, Yarolin Número 2, Alex Silva Número 30, Benjamin Apenas o número 15 Trotschowski é um meio campista ofensivo E atacantes, número 10 Petrit e número 9, Olet Por enquanto esse esquema tá dando certo Depois da cobrança de um escanteio de Trotschowski Petrit cabeceou E está 1 a 0 para o Hamburgo A torcida está muito exigente em cima do Hamburgo Porque das suas últimas quatro partidas O Hamburgo venceu apenas uma Stuttgart por 2 a 0 De resto foram duas derrotas E um empate com o Schalke 0-4 por 1 a 1 Ou seja, dos últimos 12 pontos em disputa O Hamburgo ganhou apenas quatro Chegando a equipe do Borussia Edu Tinga Tentou a jogada ali no meio Era com o Kring Aliviou, tirou dali o holandês Matissen Que cumpre a sua terceira temporada Na equipe do Hamburgo A bola volta para a entrada Na área do Hamburgo Alivia mal a retaguarda Zidane Aí a tentativa por cima O Kjell chutou O capitão da equipe do Borussia Eduardo, uma bola passa por cima Do gol do Funk Rossi Saiu a sua reposição Para a equipe do Hamburgo Se das últimas quatro partidas O Hamburgo venceu apenas uma O Borussia está sem derrota Há seis partidas Só que dessas seis partidas Empatou quatro O Borussia é o campeão dos empates Seis empates ao todo no campeonato E ganhou apenas dois jogos E tem mais um detalhe O Borussia é a equipe Com menos derrotas Na atual temporada Apenas uma Justamente contra o time sensação O 1899 Hoffnheim Quando perdeu por 4 a 1 Aí trabalha o brasileiro Ching A bola volta para os pés do Kring Liga aqui na esquerda Aí o coreano Lee Yong Toca por cima do gol do Funk Rossi Ela se perde Acaba saindo a sua reposição Mais uma vez para a equipe do Hamburgo Canais e a SPN em formação É o nosso esporte Caixa Crédito consignado Com as melhores taxas É como a Caixa Vem Enquanto a câmera mostrava Jürgen Klopp Já há abertura Dupla cara Em outras partidas O Bayer Leverkusen Vai vencendo o Karlsruhe Por 1 a 0 E o Borussia Vai vencendo o Armínio E o Berlifert Também por 1 a 0 Bom, deixa eu atualizar aqui A informação Pintou mais um gol Para a equipe do Leverkusen Gerd Wenzel Vai vencendo a equipe do Karlsruhe Pelo placar de 2 a 0 Um gol de Helms Um outro gol do Kisley São os dois gols Da equipe do Leverkusen Ou seja O Leverkusen Atropelou o modesto Comitarista aqui 2 a 0 O Leverkusen No Lyong Primeira temporada dele No Borussia Dortmund 31 anos de idade Tenta a jogada na frente Cuba Klasik Zikowski Não dominou essa jogada A bola fica na defesa do Hamburgo Para fazer a saída Reinhardt Boa antecipação Protegendo Recuperando Para a equipe do Borussia Dortmund Lá na direita Aí o Tinga O Vomoyala Pede ali no meio Aí mais uma vez A imagem recuperada Do gol Que vai dando a vitória A equipe do Hamburgo Até agora Sozinho aqui atrás Bom bloqueio Esse tipo de jogada Aí a mão do técnico Do Martins Jol Para quem acompanha Aqui o futebol brasileiro O São Paulo faz muito isso Nas bolas alçadas Na área Sempre dois ou três jogadores Normalmente os zagueiros Bloqueiam Dão uma blindada No posicionamento Na movimentação Da defesa adversária Para liberar Com jogada ensaiada Esse é treino Para liberar ali Um bom cabeceador Que venha de trás E por enquanto o Hamburgo Vai vencendo o jogo 1 a 0 Aí o Trostovski E começa a jogada No meio Alex Silva Primeiro jogo Tentou a subida Na esquerda Estava ali o Petrit Estava ali o Olit E a roubada de bola Da equipe do Borussia Dortmund Parte em contra-golpe Já disporou Nas costas da zaga Cuba Boa antecipação Do goleiro Funkhost Vai vivendo a base Da velocidade Dos contra-golpes A equipe do Borussia Dortmund É um jogo Extremamente aberto Aí Uma proteção Devido Há uma fratura E protege ali O nariz Cuba Blaszczykowski Vamos ficar com Cuba Mais fácil Que é até o nome Que ele carrega Nas costas O polonês Que joga no ataque Do Borussia Dortmund É, vamos esquecer A sua opinião de letras E o que a gente acabou de ver Foi uma jogada Característica Do Borussia Dortmund Um rápido contra-ataque Lançando Blaszczykowski Cuba Para eventualmente Aí fazer O seu gol A defesa do Hamburgo Nós já sabemos De outros carnavais É uma defesa lenta E nessa velocidade Que o Borussia Dortmund Tenta imprimir aí Nos contra-ataques A defesa hamburguesa Pode se dar mal Tem sido assim Nas últimas partidas Jürgen Klopp Bastante Escusou de fazer a barba Está aí Dirigindo a equipe Do Borussia Dortmund Lembrando sempre Que Jürgen Klopp É um jovem técnico De 40 anos Veio do Mind 05 Para o Borussia Dortmund Você pode comentar agora Hamburgo e Borussia Dortmund No ESPN.com.br Você acessa A página dos canais ESPN E deixa A sua mensagem Deixa a sua opinião Deixa o seu comentário Deixa aí o seu palpite virtual Para esse jogo Que vai dando o Hamburgo 1x0 Como fazem o Rafael Que mora em Fortaleza O Rafael Maranhão Que mora em Fortaleza E como faz o outro Rafael Rafael Almeida Diz que é torcedor Torcedor fanático E acabou vibrando Com o futebol inglês Torcedor fanático Do Tottenham Está aqui torcendo Para o Borussia Diz que o Borussia Vai virar esse jogo Vai meter 3 aí No Hamburgo Na Arena de Amor Mariana Martina Vernaski Está em Marília Interior de São Paulo Está ligada com a gente Também Andrei Monteiro Em Belém do Pará André Vieira Coelho Americana Todos interagindo Conosco Todos deixando As suas mensagens Através do ESPN.com.br Postando a sua mensagem Postando o seu comentário Como faz o Geraldo Batista No Espírito Santo Luciano Schornack Em Pelotas No Rio Grande do Sul Andrei Monteiro Belém do Pará Todos participando Conosco E acompanhando Hamburgo E Borussia Dortmund Faz a saída Benjamim A bola vai na esquerda Com Denis Ago 21 anos de idade É um dos jovens valores Da equipe do Hamburgo É... Alemanha Tem tido aí Depois de Antes né Da participação Na Copa do Mundo 2006 Que sediou A Alemanha Vamos acompanhar Esse ataque do Hamburgo Na jogada lá da esquerda Se atrapalhou E a bola acabou Saindo a Alemanha Acabou adotando Aquilo que anteriormente Não era permitido Em especial nos clubes Jogadores de origem Estrangeira Que nasciam Na Alemanha Mas que tinham origem Estrangeira Não eram muito bem aceitos Como a gente tem aí Por exemplo Robert Kovac Que é um dos zagueiros Da equipe do Borussia Dortmund Croata Nasceu em Berlim Alemão de nascimento Mas porque não teria Oportunidade Não teria possibilidade Na seleção da Alemanha Acabou fazendo a opção Que é um direito Que tem o jogador De jogar Pela seleção da Croácia Hoje Os jogadores Entre aspas Estrangeiros Ou filho De pai Ou de mãe Estrangeiros Que nascem na Alemanha Como Denis Agu Como Boateng Como Ovo Moiella São Como já há essa abertura Nos clubes Na seleção da Alemanha Eles fazem opção E permanecem A Alemanha tem Conseguido revelar Em profusão Em grande quantidade Esses estrangeiros Entre aspas Chega a equipe do Borussia Subotit A batida na trave Do Funkhost Estava adiantado O Funkhost Aí o Bosnio Americano Bosnio Nascimento Subotit 20 anos de idade Jovem ainda Menino Experimentou E a bola Chacoalhou Travessão Do Funkhost Subotit Se destaca Por essas investidas Surpreendentes Aí Já é Inclusive Um dos artilheiros Do Borussia Dortmund Com três gols marcados Lembrando sempre Que a sua posição Original É de zagueiro central Olha a bomba dele Quanto a essa Incorporação De descendentes De estrangeiros A seleção alemã Inclusive Ovo Moiella Que nós podemos ver Aí pela lateral Direita Do Borussia Dortmund Teve inclusive Atuações Pela seleção Alemã Jogou 11 vezes Pela seleção Da Alemanha Apenas Quando chegou A vez De convocar A seleção Para a Copa do Mundo 2006 Jürgen Klissmann Então técnico Do selecionado Resolveu Não chamar Ovo Moiella E desde então Nunca mais Ele vestiu A camisa da seleção Alemã Zidane Alivia na retaguarda A bola volta Cai para os pés Do Kring Bota pressão A equipe do Borussia Dortmund Tentativa de enfiada Nas costas da zaga Ela saiu Canais e SPN Informação É o nosso esporte Skol Código redondo A fórmula secreta Da Skol A defesa do Borussia Dortmund Desculpe A defesa do Hamburgo Tem duas características Negativas Nos primeiros 30 minutos Ela começa Nos primeiros 30 minutos De jogo Ela costuma Dormir no ponto Tanto é que Nos primeiros 30 minutos Já levou 12 gols Ou seja 66% dos gols Que levou Em todo o campeonato 18 Levou nos primeiros 30 minutos Este jogo E além disso Ela é muito insegura Quando vem Bolas alçadas Sobre a grande área Sofreu 7 gols Que se originaram Desse tipo de jogada De bola levantada Sobre a sua grande área Tenta fazer a saída A equipe do Hamburgo Na bola enfiada Lá na esquerda Caiu o Benjamin E o Leverkusen Faz o seu terceiro gol Uma cobrança De falta Abre 3 a 0 Contra a equipe Do Carlos Rui Movimentando aí A sequência Do campeonato alemão Entre os jogos Que movimentam A Bundesliga Este sábado Para você Fã de esporte Ligado conosco É com esse resultado O Bahia Leverkusen Assume provisoriamente A liderança Com 27 pontos 2 à frente Do 1899 Offenheim Que lembramos Vai jogar Tão somente Nesse domingo Contra o Hertha Berlin Em Berlim O gol foi marcado Pelo Kadlec Na cobrança de falta Blacks Kiskovski Coloca a bola Coloca a bola para a entrada Na área Tentativa com Kring Está em desvantagem Está em desvantagem É verdade Mas joga de igual Para igual Proporcionando aí Alguns momentos De perigo Através dos seus ataques Que são muito velozes E o Borussia Dortmund Já sabe Que a defesa Do Hamburgo Ela é Ela tem sérios problemas Na marcação Especialmente Na sua zaga central E por isso Procura se infiltrar Por aí E alçando bolas Também Levantando bolas Sobre a grande área Hamburguês Cavale no meio O capitão Tchako Jarolin Está aí o Troschowski E começa a jogar Com o Jarolin Anacanhota Benjamin Passa O Denis Agu Se manda Na lateral do gramado Bola forte demais Acabou saindo É só a reposição Aí o Sobotit Você tem mais uma vez A imagem recuperada Da batida do Sobotit Estava um pouquinho Adiantado ali O Focos Quase empatando O jogo para a equipe Do Borussia Dortmund Uma questão de minutos atrás Eduardo Santos Está lá em Goiânia Júlio César Está em Mossoró Luiz Felipe Freitas No Rio de Janeiro Alexandre Abidala Guarapuava No Paraná Jorge Henrique João Pessoa Na Paraíba Jadis Antônio de Araújo O Jacó Está em Triunfo No Pernambuco Felipe está lá em Manaus Luciano de Araújo Em Petrópolis Todos postando as suas mensagens Interagindo através do ESPN.com.br E deixando o seu comentário E também o seu palpite virtual Para mais essa transmissão Este é um dos garotos estrangeiros Entre aspas Filho de Vamos acompanhar essa jogada Do Borussia Do Borussia Dortmund Contrativo do cruzamento Lá na direita Globo A bola tocou na zaga Estava por ali o Cuba E vai voltando ali o Denis Ago Garoto ainda Sua primeira temporada Na equipe do Hamburgo Contratação como Sensação da temporada passada Mas já tem passagem Nas categorias de base Da seleção Da Alemanha Filho de Mãe Alemã E é um desses meninos novos Que surgem como Entre aspas Estrangeiros Cobrança de escanteio Do Borussia Levantamento para a boca Do gol Subiu o Robert Kobach Subiu com ele a zaga Aliviou parcialmente Tenta completar Na frente do Kiel Tira dali o Jarolin E recomeça a jogar Aqui na direita Trostovski Vai tentar puxar O contra-golpe Para a equipe do Hamburgo Kringue é o primeiro combate Reinhardit Toca na frente Tentativa era Com o Lich A proteção do Subutic E recomeça com o goleiro Foi de Anfela Para você ligado conosco Amanhã Cinco e meia da tarde Tem um campeonato italiano Tem Letty e Milan Pela ESPN E você vai acompanhar amanhã Pela Rádio Eldorado ESPN Palmeiras e Grêmio Cinco da tarde Pelo Campeonato Brasileiro Logo depois Botafogo e Flamengo Para você acompanhar A programação dos canais ESPN Você acessa ESPN.com.br O Lich tenta nas costas O Subutic vai saindo bem Faz a proteção Toca essa bola para o lateral Canais ESPN Informação É o nosso esporte Visa Porque a vida é agora Pode haver gente estranhando aí A ausência de Thiago Neves Olha aí A chegada do Jarolinho Toque para o gol E o Fodenfeller Para pegar Mas Thiago Neves Está no banco Se o técnico Martinho Quiser utilizá-lo É só querer Vamos ver como vem Essa bola na cobrança De falta para a equipe Do Hamburgo Troschovski é para a pancada Harbit vai para a boca Do gol O Fodenfeller Coloca três jogadores Que vão proteger O campo direito Benjamin se aproxima Para a jogada Ensaiara Troschovski Tentou direto Para o gol Vai entrando E entrou Gol Que a arbitragem Não confirmou Porque chegou Aí o árbitro Assistente Marcou a posição De impedimento Na conclusão Da jogada Tive a impressão De que a bola Passou Por trás Do Fodenfeller Ela tem que passar Por inteiro E o árbitro Assistente Weigenbach Acabou anulando Porque chegou O jogador do Hamburgo Me parece o Elite E concluiu Contra as redes Seria o segundo gol Do Hamburgo E a bola passou Pela barreira Daqui a pouquinho Quando o lance parar A gente vai rever Uma, duas Mais vezes O lance do gol Anulado Na equipe do Hamburgo Ou que a arbitragem Entendeu que não Chegou a passar Essa é a minha dúvida Particularmente Se a arbitragem Entendeu que a bola Não passou Inteira pela linha Que demarca o gol Ou se houve De fato Impedimento Eu sou mais Pela teoria De que a arbitragem Entendeu que a bola De fato Não passou Pela linha Então nós vamos Ver numa repetição Do lance Se isso de fato Não aconteceu Já começa a jogar Aqui na defesa A equipe do Borussia Albert Kowat Vem na canhota Aí o capitão Enfia a bola na frente Tinga Afunila-se Sai lá da direita Vem aqui Pro meio Pediu a falta O Cuba Tava próximo do lance A arbitragem Mandou seguir Como não marcou A falta também Do húngaro E começa a jogar Do Borussia Na direita Busca o gol De empate Levantamento Pro Tinga Saiu do gol Fankost Vai pegar O gol do Hamburgo Vamos ver se a geradora Alemã A geração Não é nossa Qual o tempo Que ela vai aguardar Para reprisar O lance Da cobrança De falta Do Troschovski Aí está A câmera colocada Aqui de trás Vai para a bola Foi da Enfela E ela não passou Ela tem que passar Por inteiro Não passou a bola E aí a chegada Desse jogador Do Hamburgo Se tocasse na bola Estaria em posição De impedimento Correta A marcação Do Dr. Dress Auxiliado pelo Weikenbach O Weikenbach Foi quem ficou ali O árbitro Para validar o gol Ele teria que observar A corrida Do árbitro assistente Para a posição De meio do gramado Ele não correu Então corretamente Não valido o gol Porque não foi o gol Olha como a bola Pipocou Ricocheteou Bateu nas costas Do Foyden Fela E não entrou O goleiro tem que ter sorte E foi muito bem Arbitrário Porque efetivamente É um lance complicado Difícil Para você decidir aí Em cima da hora Weikenbach Teve muita sorte Nessa bola E Troschovski Também bateu muito bem Muito bem colocado Troschovski É um valor Que desde que Van der Waard foi embora Do Hamburgo Lembramos todos Que ele foi para o Real Madrid O meio campista titular Da seleção holandesa Van der Waard Desde que entrou Troschovski Vem subindo bastante De produção E assumindo aí O comando Do meio de campo Hamburguês Você pode postar a sua mensagem No espn.com.br Vem o Hamburgo Parte velocidade Olíte para a entrada Na área Ficou O Voidenfeller Agora gol Gol Do Hamburgo E esse Valeu Sem a menor dúvida 33 do primeiro tempo Torcedor do Borussia Até ficou aliviado Com aquela bola Na cobrança de falta Que não entrou Desta vez Se escancarou A defesa do Borussia De Jorgen Klopp E você tem imagem Doleiro do Borussia 2 a 0 A passos largos O Hamburgo Vai caminhando Para consolidar Uma boa vitória Na sua arena Nessa décima rodada Do campeonato alemão É Esse ataque Croata Lembrando sempre Que Petrit E Olíte Ambos são croatas E ambos são Titulares Na seleção da Croácia Ela é Realmente infernal O Petrit O Petrit Cabeceou Para Olíte Na corrida E é sempre aqui Pelo lado Direito da defesa Do Borussia Dortmund Quem está No lado direito Da defesa Do Borussia Dortmund Quem é o responsável Por essa cobertura É o número 25 O Vumoyela Então quando ele volta A titularidade Do Borussia Os gols vão surgindo Por aí E Olíte Marca aí O seu Quarto gol Nessa temporada E o Petrit Faz a sua Segunda assistência Nessa temporada E Alex Silva Leva a cartão amarela Uma entrada Violentíssima Ali no Cuba Blazk Skowicz Que já joga Uma proteção Devido a uma fratura E o Cotovelo do Alex Silva Subiu a bola Veio aqui do lado direito Cotovelo esquerdo Estava pegando O pescoço Do polonês Cuba E a arbitragem Aplicou o cartão amarelo Para o brasileiro Alex Silva Vamos à cobrança Ele falta Para o Borussia O Úngaro Rachinal Para a cobrança Pé direito na bola Meia altura Bola passou por todo mundo Bateu nas costas Exatamente do Alex Silva Completa aqui atrás O Tcheko Jarolin Bola volta Cai para os pés do Tinga Mais a arbitragem Para o jogo O que a gente confirma Para você O autor Do gol Do Carlos Rui Olha a imagem Recuperada aí É como sobrou ali A perna do Subotit Contra o Petrit E a arbitragem Para preservar A integridade física Do jogador Entendendo que Poderia ser mais grave Do que era mesmo A situação Acabou Paralisando a partida E em Wolfsburg O Wolfsburg Abre o placar Em cima de uma ligue Cotipos Gol de Grafite Wolfsburg 1 Cotipos 0 Grafite é o artilheiro Do Wolfsburg Salvo engano da minha parte Agora já com os seus Seis gols marcados Passamos de 36 2 a 0 Para a equipe do Hamburgo Resultado interessante Que vai melhorando E bastante A posição do Hamburgo Vai subindo E se isolando Em relação ao Schalke 0-4 Os dois entraram Com 20 pontos Essa décima segunda Rodada do campeonato Alemão Trabalha a rechnau A bola com o Kjell Já está parado O lance A arbitragem Já pegou a falta Canais e SPN Informação É o nosso esporte Cartão Ipiranga O gol do Kasruel Foi marcado Pelo Antônio da Silva Lembra dele? Olha a imagem Perada da enfiada De bola do Petrit Para o Olíte A dupla de Croatas Com facilidade Batendo o goleiro Weidenfeller Para fazer os 2 a 0 É E o bom trabalho De Olíte também Tirando com categoria O Weidenfeller Da jogada Vibrou ali O Martin Joll O holandês Que coloca o Alex Silva Que acabou de receber Um cartão amarelo Questão de minutos atrás Ex-zagueiro de São Paulo Numa nova função Na função de Líbero E dá-se a impressão Mas o Olíte Que não é um jogador de área É um jogador que se movimenta Mais pelas pontas Petrit Ali no meio Então é um jogo retrancado Não é bem assim Ou um time retrancado Não é bem assim Com essa liberdade Que tem ali o Alex Silva Vai dando movimento Ao seu ataque E o time do Hamburgo É Na teoria É uma coisa Na prática É outra E o Hamburgo Aí merecidamente Vai vencendo Essa partida Por 2 a 0 E aí o Olíte O autor do segundo gol Ivka Olíte 29 anos de idade Está na sua terceira temporada Na equipe do Hamburgo Agora na Croácia Na Croácia Na Croácia mesmo Faz tempo que ele saiu de lá Saiu em 2001 No Zagreb Na Croácia Esteve por uma Duas Três Quatro Cinco Seis temporadas No futebol russo Está aí há três temporadas No Hamburgo O Ivka Olíte É E o Hamburgo vai confirmando Aí a sua fortaleza Quando atua em casa Das cinco partidas Que o Hamburgo disputou Até agora Sem contar essa Ganhou quatro E empatou uma Vai mal fora Mas vai bem Quando joga aí Nesse belíssimo Estádio Que é A Northbank Arena Utilizada inclusive Durante a Copa do Mundo Que se realizou Na Alemanha Em 2006 O Victor Está registrando A sua mensagem Juan Está lá em Camassari Na Bahia Também registrando A sua mensagem Olha a bola colocada Para a entrada Na área Tentativa aqui na esquerda Com o Vomoyela Tocou de cabeça Tentou Ali o Cuba E a bola Tocada Saiu É só lateral O Promburgo O Canais e a SPN Informação É o nosso esporte Fiat Línea Conectado com você Para você ligado Com o nosso Com a manhã Você acompanha Às 11h30 da manhã Blackburn Chelsea Pela ESPN Brasil É o campeonato Inglês Meio dia E a SPN mostra Interiudinese Pelo campeonato italiano E neste domingo Está impedido O Ivica Neste domingo Às 5h da tarde Tem Palmeiras e Grêmio Na Eldorado ESPN Para você Acessar a página Dos canais ESPN ESPN.com.br E pelo corte da grama A gente viu que não estava impedido Coisa nenhuma O Olite Errou O Wegenbach Que é o árbitro assistente Que acompanha o ataque Do Ambro Primeiro erro grave Grave Da arbitragem Que até então Vinha se comportando Exemplarmente Do ponto de vista Técnico No apito Aí das Faltas Impedimentos Sem esquecer Sem esquecer Que a Bundesliga Neste domingo Tem um grande clássico Schalke E Bayern de Munique O jogo que faremos Na SPN Brasil Ao vivo A partir das 14h Está jogando mal Boateng Tentou a tabela Consertou ali O Petrit Recupera Lyong Aí o Tinga Volta para ajudar Ali no meio Vê o jogo O Kring Para a subida Lá na direita Dispara O Vomayela Volta com ele Na marcação Benjamin Vai para cima Do Dennis Ago Cruzou Mas cruzou De graça Um esforço Para nada E ainda Cometeu a falta Na volta É nota Dissinitamente Que o Vomayela Está Sem prática De jogo Há muito tempo Que ele não atua Como titular Voltou matando o lance Cometeu a falta O Vomayela E começa a jogada Na direita Aquele Tenta a ligação Direta em velocidade Na ponta Vai para lá Zidane Com ele na marcação Holandês Matissem Chegou Roubou Tirou dali Com tranquilidade E tenta ligar O contra-golpe Já partiu Olit Que não conseguiu Completar a jogada O Petrit Sobe também Sobe também o Tchaco Jarolin A bola tocar Acabou saindo Em lateral Zidane Tinga E começa com O Vomayela Aí o Tchaco O Tchaco O Tchaco E o Robert Cobat Aqui na esquerda O Tchaco O Tchaco Foi falta Aí o Tchaco Zagor Você falava da defesa Do Hamburgo Seu Campeonato Alemão Tem mostrado Uma característica Interessante Essa temporada Não tem muita gente Muito preocupada Com a defesa Não A exceção do Schalke 04 O pessoal está Marcando Muitos gols Mas as defesas Andam sendo vazadas Com facilidade É o próprio Bayern de Munique Já sofreu 17 gols Com aquela defesa Formada aí Por Lúcio de Micheles 17 gols É um gol e meio Por partida Se é que existe tal coisa É Na média Da isso Como o Hamburgo Já sofreu 18 Nessas 11 partidas Até agora Se bem que hoje O ataque está fazendo A sua vez Dispara o Lich Vai na jogada Na ponta Na marcação O capitão Kelly Aí houve o Moiella Chegou Dividiu O garoto Denis Águo Com ele Benjamin O Tinga Pede para alguém Subir ali no meio Ninguém sobe É o pior A pior defesa Mesmo Por incrível que pareça É o Verde e a Bremia O Verde e a Bremia Ostenta aí Uma defesa Que foi vazada Deixa eu ver Em 23 oportunidades É dois gols por jogo E aí está Utilizando aquela Tática Que por enquanto No resultado final Não está dando muito certo Não Diz que a melhor defesa É o ataque Porque o ataque Já marcou 28 É o segundo É o segundo melhor É o segundo melhor ataque Os dois croatos Argentino É a etapa complementar É a etapa complementar Mas fora isto O Gerolim sentiu O Gerolim sentiu Contra a Bremia Belifeld 1 a 0 Portimo Subindo Subindo A defesa do Hamburgo Mais uma vez A zaga central A zaga central do Hamburgo Ficou a ver Navios E disso se aproveitou A Klimovic primeiramente E depois O Ajnar Que estava lá Coloca o Borussia Novamente Na partida Agora é só Verificar Quem é que entrou No lugar Do Quem é que saiu Klimovic entrou Quem é que Saiu aí Do Borussia Dortmund Já já Vamos informar Saiu O Cuba Brasikovski Olha o Vomoyela Experimentando E a bola saindo Ainda bem que o Blasikovski Saiu Ainda bem que eu digo Para a pronúncia E com o Klimovic Já dando resultado A primeira participação Do argentino Klimovic O cruzamento Do Vomoyela Você tem imagem recuperada Largou O Funkhost E na sobra Ragnar colocando Prazeres Acordando o torcedor Do Borussia Dortmund Tem sempre uma grande Torcida Que acompanha Que vai Onde o Borussia Dortmund Vai Continua tendo Uma das maiores Torcidas No futebol alemão O Borussia Dortmund Que conseguiu Se recuperar de vez Dos problemas Financeiros Que passou A questão de Três temporadas A equipe do Borussia Dortmund Kjell Inverte o jogo Coloca na esquerda Aí o coreano Lee Yong Movimenta contra A marcação Na zaga O cruzamento É a tranquilidade Do goleiro Funkhost Você pode Continuar postando A sua mensagem Comentando esta partida Com a gente Através do Do ispn.com.br Você entra lá Na sessão de blogs Do futebol no mundo Aliás já está na primeira página Do ispn.com.br Você pode comentar agora Hamburgo E Borussia Dortmund Como fazem Lenir Oliveira Jackson Antônio De Araújo Olha a chegada Da equipe do Borussia O Reginal Tentou aqui de trás Se a bola explodir Na marcação Da zaga do Hamburgo Ficou para as mãos Do Funkhost Lucas Veloso Ednei Todos interagindo com a gente E todos postando aqui As suas mensagens Marcelo Fortes Em Conselheiro Lafayette Bianca Correia Rio de Janeiro Vitor Levy Lá no Guarujá Ele Ele pergunta O Gerd Wenzel O que é que esse coreano Está fazendo aí? Está jogando ping-pong? Ele está se referindo Ao Lee Young Olha o Lee Young Está na sua primeira temporada Está na sua primeira temporada Mas ele é um Um jogador atuante Pela seleção Da Coreia do Sul Já disputou 99 jogos Pela seleção Da Coreia do Sul Esse é o seu Sétimo jogo Aliás, o seu oitavo jogo Na Bumas Liga A Sinal ganha jogada no meio Liga na esquerda Tentativa por cobertura A bola vai embora Passa por cima do gol Jorgen Kring Chega Petrit Legal jogada lá na direita Torcida do Borussia O que eu falei Eu falei há instantes atrás Você teve a imagem É uma grande torcida E que vibra o tempo todo Troschovski na cobrança E descanteio Dessa vez Não falhou o Subotit Tome Ligação em contra-golpe Se manda Zidane Passa a Rajnau Aqui na direita Chega o Klybovich Volta com ele na marcação Primeiro combate do Benjamin Mas já prendeu a bola Já perdeu o contra-golpe O Rajnau Obrigado a recomeçar com o Kell Aí o coreano Lee Yong-pyo Zidane Kring Esse daí Ovo Moela Traz jogada Para o pé esquerdo Na entrada da área Rajnau O Klymovich Está pedindo Protegeu Caiu Não houve nada De Madura Ali na frente Doutor Dress Doutor Dress Parece que tem surgido De forma absoluta Nesses últimos tempos Como grande árbitro Em Guedes Olha, tanto é verdade Que a revista Kika Dá uma média muito boa Para ela Para o Doutor Dress A gente sabe que a revista Kika É muito exigente Nas arbitragens Está nota 6,5 Em média Nos últimos 5 jogos Pela Bundesliga Então o árbitro jovem 38 anos É apenas a sua 39ª Partida Na primeira divisão Desde 2005 A pita aí Na classe de elite Do futebol alemão E para completar lá O Jorge Henrique Está lá no Guarujá A respeito do Lyong O Lyong Que aparece aí Pela primeira temporada No Borussia Dortmund O Guedes já disse Da passagem dele Na seleção coreana Mas ele já saiu da Coreia Do Seul Onde jogava Já faz tempo Saiu lá Quase nove anos Saiu oito anos Jogou quatro temporadas No PSV Mais três temporadas No Tottenham Na Inglaterra Jogou na Holanda Jogou na Inglaterra Então jogador experiente O Lyong Com seus 31 anos de idade Está aí justificada Por essa passagem Nessas equipes A sua contratação Pelo Borussia Vem o Hamburgo Jogada para a entrada Da área Trouxe para o pé Esquerdo O Trochovski Na hora da finalização Aí não é A boa dele O Litch Estava ali na entrada Da área Lá pela direita Esse jogo está muito perigoso Para o Hamburgo Porque A gente falou no início O Borussia Dortmund Adora empatar Para sair um empate Aí não custa quase nada Novo Amonela Outro cruzamento na área Buscando o Klimovic Tirou dali o Denis Agu A bola caiu na sobra É para o Borussia Dortmund Na entrada Na área Rachinal Dominou Vai para o chão E o corte legal Ali embaixo Do capitão Jarolin Olha que o Jarolin bate Mas nessa jogada Ele não bateu não Ele ficou tentado a bater Depois ele viu Que estava na grande área Falei É melhor não Olha a enfiada De bola do Denis Agu É para o Olit E fica Olit Traz a jogada no fundo Contra a marcação Do Subotit Saiu o cruzamento Vai para ela Foi o Denfela O jogo melhorou muito Comparando do segundo Com o primeiro tempo É jogo lá e cá Com ligeira predominância Do Borussia Dortmund Nesse momento Você conhece o pessoal Da República Vamos ET Como é que é o negócio aí? A turma do ET Lá em Ararapá Ah tá Você conhece bem? Opa Opa Demais Precisa me apresentar O pessoal lá está todo Acreditando que o Borussia Vai virar o jogo Jorge Henrique João Pessoa Está ligado com a gente Já disse aqui Ele está postando mais um resultado Do Wilson Zimmermann Em Blumenau Santa Catarina Opa Bem ligados conosco E lá vem Pitróipa Desconfiado A família do ET Aqui está Está todo mundo Cada um com uma Com uma Com palpite Chegando a equipe do Hamburgo Outro cruzamento Ganhou outra vez o ataque E o Olíte ficou reclamando Ali de uma carga Não tem imagem recuperada Dois na marcação Não conseguiram fazer aquele Bloqueio Outra vez Estava passando ali atrás O Petrit A jogada ensaiada É a mão Do Martin Jol Cara do Hugo Olha Se entrar o Pitróipa Como eu estou imaginando Que vai entrar No Hamburgo O Martin Jol Vai tornar O meio de campo O meio de campo Do Hamburgo Mais ofensivo O Alvomoyela Se esforça Para recomeçar A jogada para o Borussia Tem pressa 11 jogados Segundo tempo Dois a um Para o Hamburgo Aí o Capitão Kelly O Alvomoyela O Alvomoyela Volta O Alvomoyela Está encostando ali O Alvomoyela Voltou para buscar Essa bola Definiu o lance Trabalha com o Capitão Kelly A bola passa Pelos pés do Rajnal Autor do gol do Borussia Olha o Kring Pedindo Ele também não Não é o Rajnal Aí abusou Abusou da paciência E a mexida No Hamburgo É isso mesmo Benjamin Kelly vai embora Então vai embora O volante E entra o meio ofensivo Muda o seu esquema de jogo Martinho O Troipa vem aí No lugar do Benjamin A mexida com A entrada do Jovem jogador 22 anos de idade Sua primeira temporada No Hamburgo Também contratado Junto ao Freiburg Como o Dennis Algo Jovem jogador que nasceu Em Burkina Fácil É isso mesmo A sua décima quinta Apresentação aí Com a camisa Do Hamburgo Vai formar agora Uma dupla de Meio campistas ofensivos Ele e o Trotschowski Olha aí Graffiti Marca mais um É o sétimo gol dele Na atual temporada Wolfsburg 2 Enigkotpus 0 Enigkotpus aí Vai Segurando A lanterninha Que vai ficando Já já Uma lanternona Enorme E como O Werder Bremen Vai empatando Este resultado É muito bom Para o Wolfsburg Está indo para 19 Dá um salto Na classificação E o Werder Bremen Com 16 Está ficando com 17 pontos A equipe do Werder Bremen Grande resultado Para a equipe do Wolfsburg E grande atuação Do Graffiti É o Borussia Makrim Enfia essa bola Lá na esquerda Bola forte Para o Zidane Se esforçou Na frente Do Boateng O Kring Attack Apareceu bem Mas a ligação No contra-golpe Para o Borussia Foi forte demais E Dentro do Stair O Dürer Ele fuma E todo mundo Que está em volta Fuma também Bom 14 Segundo tempo Ele desenvolveu Aqui com Uma fisionomia De reprovação Pois é E o Carlos Rui Aliás A Bundesliga Nesta temporada Ela se caracteriza Por uma Alta média De gols Até agora Em Doze rodadas Realizadas Onze rodadas Já completadas A média de gols É 3,1 gol Por jogo O que é Bastante alto Deve ser uma das maiores Médias Se não a maior média Dos campeonatos europeus Zidane Fez ali uma bonita jogada O torcedor do Hamburgo Aplaudiu E o Tinga Falou Não vai fazer festa Aqui não Saiu na bronca E o Tinga Foi Cantou O Tinga Meteu o braço E o Celose O Da Silva Celose Foi 3 a 2 Lá De quem foi o outro gol Do Da Silva De novo 3 a 1 3 a 2 O que se lhe encontra Vamos confirmar já já O outro gol Da equipe do Carlos Guia Desses 3 a 2 Faz a sair do jogo A equipe do Hamburgo Você pode continuar Postando a sua mensagem No ispn.com.br Você entra lá na sessão Do futebol no mundo Na sessão de blogs Você deixa aí o seu comentário Posta aí a sua mensagem Do Atende Tendo trabalho Com a presença Ali na frente do Kring Foi o Sebastian Que marcou o segundo gol Da equipe do Carlos Guia Da Silva fez um E o Sebastian Marcou o outro gol Do Carlos Guia Ele estava perdendo Por 3 a 0 E vai reagindo O Carlos Guia Precisa desse resultado Está lá embaixo Na classificação E a torcida do Hoffenheim Torcida do Bayern De Munique Do Schalke 0-4 Agradece ao Carlos Guia Se conseguir empatar Esse jogo Virar essa partida Porque o Leverkusen Se é um concorrente direto Estaria neste momento Com a liderança Do campeonato alemão Ainda está Porque vai vencendo Por 3 a 2 Agora Pelo andar Da carruagem O Carlos Guia Vem para cima Do Bayern Leverkusen E pode perfeitamente Empatar essa partida Joga em casa E o Bayern Leverkusen Parece que tentou Administrar o resultado Não está conseguindo Fazer isso E agora Se vê com o problema Da reação Do Carlos Guia Em cima Da sua defesa Fiada de bola forte Para o Zidane O egípcio Zidane Aí o Kring Vem com a pista Inclusive da seleção Da Alemanha Só para fazer a marcação E o Denis Ago Jogador Das categorias de base Da seleção Da Alemanha Bola na frente Com o egípcio Faz a passagem Olit Com o cruata Petrit Enfiando essa bola Para o seu conterrâneo Olit Aí o Zubotit De origem Cérvia De nascimento Americano Naturalizado americano E o Boateng Parece que o Hamburgo conseguiu Colocar ordem Na casa Depois daquela pressão Inicial No começo do segundo tempo Da equipe do Borussia Exatamente Começa a administrar melhor Começa a se situar melhor Se posicionar melhor Na sua defesa E Aquele ímpeto inicial Do Borussia Dortmund Logo seguido Ao seu primeiro gol Parece que Se Esvaziou um pouquinho Lembrando sempre Que Petrit Que joga no Hamburgo Faz a sua primeira partida Contra o seu ex-clube Que foi justamente Que é Que foi Justamente O Borussia Dortmund No último dia de transferência O Petrit Foi transferido Do Borussia Dortmund Para o Hamburgo Pela bagatela De Alguns milhões de euros Exatamente Cinco milhões de euros Aí a saída do Hamburgo E o Marcelo Oliveira Que está lá em São José Dos Campos Ele pergunta Gerd Wenzel Será que o Hamburgo Tem bala aí Para ser campeão Alemão Ou Vai dar Bayern de Munique Outra vez Olha Olha Eu Tinha apostado E apostei Algumas fichas Aí no Hamburgo Mas pelas suas Últimas apresentações Eu não é que eu me arrependi Mas eu estou começando a ficar Com uma certa insegurança Acho que eu vou perder dinheiro Então Então é Pelo andar da carruagem O Bayern de Munique Vem se recuperando O 1899 Não é um time Ao contrário Do que muitos pensavam Que ele fosse um cavalo paraguaio Já mostrou Que não é Então o campeonato Por enquanto Está bastante equilibrado E Bayern de Munique Claro Sempre É Candidato a qualquer Título que ele venha a disputar Pelo menos na Alemanha Vamos a cobrança Descanteio Para a equipe do Borussia Você vê aí O egípcio Zidane Se movimentando Na entrada da área O autor do gol Não vai para a cobrança Descanteio Ela viaja Klimovitz Faz o primeiro Bloqueio Ela voltou Caiu O Kring Pediu Ali um pênalti Estava próximo do lance O Dr. Dres Olhou Reclamou O Kring E segue o jogo Canais e SPN Informação É o nosso esporte O terceiro pênalti Que atacantes Os jogadores Do Bursa Dortmund Pedem aí Para o Dr. Dres Não toma nem conhecimento Da reclamação O Fernando Urich Está lá em Brusque Santa Catarina Todos ligados Grande abraço A todos vocês aí Sempre acompanhando aqui As transmissões do campeonato Alemão O Fernando está lá Com os familiares Amigos Na bela Brusque Em Santa Catarina Lucas Veloso Está ligado com a gente Aqui também Júnior Menezes Todos interagindo Todos postando As suas mensagens Luiz Emanuel Vieira Rio Largo Alagoas Também Registrando aqui A sua mensagem Você pode postar O seu comentário No ESPN.com.br Na sessão De blogs Do futebol do mundo Aliás está na primeira página Você entra No ESPN.com.br Você pode comentar agora O jogo entre Hamburgo E Borussia Dortmund Lembrando que Amanhã os canais ESPN mostram A sequência Dos campeonatos europeus 11h30 da manhã Tem o campeonato inglês Na ESPN Brasil Blackburn Chelsea Você é fã Do esporte ligado conosco Vai ter a oportunidade De acompanhar Também amanhã Mais campeonato alemão Às duas da tarde Olha a chegada Do Borussia Kring Tentou a jogada Com Klimowitz Na entrada da área Tirou dali O capitão Jarolin Você vai acompanhar Amanhã Às duas da tarde Schalke 04 Bayern de Munique Com Paulo Soares E com o Gerdi Wenzel Aqui na ESPN Brasil Aparece o Lich Vai para a entrada da área Prefere trabalhar Na ponta Tênis ago Bola bate Nas costas Ovo Moela Sai lateral Lateral para o Hamburgo O Lich Virou cruzando Mas está todo mundo Assistindo E o Kovac Foi dar uma dura Ainda no Subotit Mas quem deixou cruzar Foi ele Olha aí O toque de cabeça E todo mundo assistindo Na defesa do Borussia Dortmund Está louquinha Para tomar mais um gol Essa defesa do Borussia Dortmund Que queijo suíço Olha lá Ninguém sobe Todo mundo assistindo E a poltrona do papai Continua ali Eles vão se revezando Uma hora senta o Kovac Outra hora senta o Subotit Outra hora senta o Lee E assim todo mundo vai sentando Olha O negócio é o seguinte E eles conhecem o Petrit O Petrit jogou no Borussia Dortmund Devia saber Que ele é um bom cabeceador Segue o jogo O que levou vantagem A equipe do Hamburgo Lá na direita Botain coloca a bola Para o ataque A torcida do Borussia Dortmund Acorda novamente Achnal Deu uma canetaça No Alex Silva Achnal Traz a drogada Para o pé direito A bomba Ela passa A esquerda E o meio campo do Hamburgo Também assistindo Acho que todo mundo Desistiu de marcar Essa altura do segundo tempo O Gerd Wenzel Olha A Achnal Eu gosto muito desse jogador 27 anos de idade E 27 jogos Pela seleção da Hungria Esse seu jogo De número 49 Na Bundesliga Já fez 10 gols Com o que ele marcou Hoje Quase Quase Aí proporciona Um empate Ao Borussia Dortmund Pelo que o Borussia Dortmund Fez no segundo tempo Seria até É Mericido E começa a equipe Do Borussia Temos 23 jogados Segundo tempo Sem esquecer Que o Borussia Dortmund Hoje Não pode contar E não vai poder contar Com o seu principal Artilheiro Que é o Centroavante Como se dizia antigamente Frey Suíço Artilheiro da equipe Com 4 gols marcados Titular absoluto Na seleção da Suíça Olha aí Tinga se desentendendo Contra o Tchofsky Vai pra lá Tchofsky Não me enche Vai E ainda dá um empurrão nele Tá certo Aí vem o capitão Da equipe do Hamburgo Na roubada de bola Boa Roubada de bola Que é Enfia nas costas a zaga A tentativa era com o Rechnal Chegou Matisse Em tira dali Completa na direita Boteng E o Petroipa E aí a falta Do Tinga Canais e SPN Informação É o nosso esporte Visa Porque a vida É agora Acho que o Zidane Vai embora Em arbitragem Tem que tomar cuidado Aí com Algumas indisciplinas Entra o Buckley Lembra do Buckley Jogava no Arminia Bielefeld É que realmente Não há opção Valdez não Está nem no banco Frey não está no banco Então vamos de Buckley Mesmo Para ver se melhora Esse ataque Buckley é jogador Sul-Africano Chega a equipe do Hamburgo Chegava Pediu Desculpas O Checo Jarolin O Petrit Não conseguiu Completar a jogada E vai voltando O capitão Da equipe Do Hamburgo Passando de 25 Segundo tempo O Borussia vai buscar O seu empate Mas com as opções Que tem Buckley ali no meio O Tinga volta Dá combate Arbitragem pegou a jogada Com a falta A falta do Troschowski Em cima do Tinga E vai advertir Os dois ali Porque os dois saíram Batendo boca Dessa vez foi o Troschowski E o Tinga Vai chamar a atenção Do Troschowski E vai chamar a atenção Do Tinga também Olha vamos parar Com esse negócio Aqui é profissional Não é jardim de infância Para com essa encrenca De um com o outro Senão vai levar amarelo Bom Palavras Do Johan Dres Pelo que eu consegui interpretar O Aulo Jardins Que está lamentando aqui Vamos acompanhar Primeiro esse ataque Do Borussia Achnal Está lamentando aqui O fato Do Jorgen Klopp Não utilizar o Felipe Santana Não saiu não essa bola Continua o jogo Levantamento para a entrada Na área A tranquilidade Do Funk Ross Felipe Santana Nem no banco está E a torcida do Amurgo Tenta incentivar A sua equipe Porque o jogo Está caindo Num lenga-lenga Caiu muito de produção Nos últimos 10 minutos Caímos de produção As duas equipes Praticamente não há oportunidades De gols A não ser quando Uma defesa Assiste o ataque Do outro E fora isso Aquele ímpeto Dos primeiros 10 15 minutos Do segundo tempo Já se Foi também Grande enfiada De bola Do Jarolinho Para a entrada Na área Pitroipa Ajeitou a batida A esquerda Do gol Do Foydenfeller Na chegada Do Olíte Queimou E a bola Acabou saindo E se vai Para o gol Do outro lado Entra Porque estava Batido ali O Foydenfeller E a defesa Do Borussia Também Tinha luta Pela bola No meio No primeiro combate Chega Petrit Aí sobe O Subutit Esse daí Ovo Moella Já se levantou Ali o Martin Joll O Alete Silva Tira Tinha luta Pela bola Arbitragem Pegou a falta A falta Do Petrit O Jarolinho Já ia completar O lance Mas já estava Parado o lance Ih, agora Quer conversar Com todo mundo Do Dr. Odress Vai chamar A atenção De mais um Do Hamburgo Petrit Que saiu Que cometeu Na verdade Ali a falta Não foi uma falta Tão assintuosa Mas estava Próximo Do Dr. Odress Vamos Moella Aí o Buckley Recomeça Com o Ovo Moella Vira o jogo Robert Kovac Abandona a zaga Vai para o ataque O Croata Chegou o Kring Para fazer um Dois Tinga Rachnal Limpou Alex Silva Rachnal O passe para o Ovo Moella Levantamento Para a entrada Na área Para o Klimovic Subiu para tirar O Reinhardt E continua A pressão Do Borussia Dortmund Contou Mas não conseguiu Lugirar A defesa Adversária Nessa tentativa De deixar passar A bola O Tinga E a falta Na sequência Matou o Lance O Kiel Que voltava E o cartão amarelo Para ele Ele disse que o cartão amarelo Já tinha sido advertido Pela arbitragem Tem que levar O cartão amarelo Mesmo O Kiel Kiel 28 anos Faz o seu jogo De número 199 Na Bundesliga E atuou 31 vezes Na seleção Alemã O Yarolim Já avisou Você vai ter troco Viu Aí seguraram O Yarolim Mas ele vai dar o troco Depois Porque o Yarolim Não leva desaforo Para casa não Nem para casa Nem para lugar nenhum O que bate O Tcheco Capitão do Hamburgo É uma enorme idade Mas a culpada É a mãe A mãe que falou Para ele Ela não leva Desaforo Para casa E para lugar nenhum Então o Yarolim Virou esse ferramenteiro Coitado da mãe Ainda leva a culpa Antônio Carlos Ferreira Está ligado com a gente Grande abraço A todos vocês Interagindo com a gente Postando também As suas mensagens No ispn.com.br Tentou ali o Petrit Arbitragem parou a jogada Pegou a falta Tinha a volta Dá combate Tenta ajudar aqui atrás Aí faz o sinal de ok Continua batendo boca Ele e o Troschovski Faz a saída Ovo Mojela A bola com o Sobotich Olha o combate do Olit Aí Ovo Mojela Ver o jogo lá na esquerda Está aí o Robert Kovac Trabalha o croata Na lateral do gramado Tem o coreano Lee Young Está valendo Buckley A batida Para o gol Vai na rede Pelo lado de fora A defesa do Hamburgo Parou Mas o impedimento Estava marcado ali O Buckley Não quis saber Vamos rever a jogada É O Buckley Estava impedido Aqui no meio Deu uma olhada O Matissem Para o árbitro assistente Mas como não tinha tocado Na bola Do Buckley O árbitro assistente Não tinha levantado a bandeira Então ele falou Vou correr atrás E aí seria tarde Olha aí Olha o Cazul Aí outra vez É brincadeira Olha lá Lembra que o jogo Estava 3 a 0 Lembro Pois é O Cazul Foi tirando Foi tirando Foi tirando E chegou E os torcedores Do Hoffenheim Agradece Do Bayern de Munique Agradecem Do Schalke Agradece Porque este empate Com o terceiro gol Da equipe do Cazul Empatando a partida Tira a liderança Ou pelo menos Se junta a equipe Do Hoffenheim Leverkusen Mas vai só a 25 pontos Não dá a liderança isolada A equipe do Leverkusen Que chegou a fazer 3 a 0 No primeiro tempo É Fica em segundo lugar Porque tem o mesmo saldo De gols Mas Marcou menos gols Do que o Hoffenheim Então é 25 para cada um Chegando a equipe do Hamburgo Bola para a entrada da área Subotit Antes que a bola chegasse Aos pés do Petrit Buckley Tenta puxar o contra-golpe Faz a tabela com o Rajnal Klimovic vai para a entrada da área Buckley recebe de volta Vem na jogada na ponta Olha a entrada da grande área Ela voltou de graça Ovo Moela É, mas esses cruzamentos aí A exceção Daquela jogada Do gol do Borussia Dortmund Vão consagrando A defesa do Hamburgo Oclamou de uma falta Segue o jogo O Tinga roubou essa bola Aí o capitão Vira o jogo Coloca aqui na direita Nossa Passa horrível Para o Ovo Moela É tijolo É uma jaca Como diz o outro O gol foi marcado Pelo Jordiano Yashvili Para o Carlsruhe 3 a 3 Os outros jogos Que vai sair É ele que vai sair ou não Vamos ver quem vai sair Denis Agu recebe o cartão amarelo Vamos ver quem tira Para colocar o Jansen Está com sono Para a esquerda Para a esquerda Do Hamburgo Pode saber Porque o Jansen É jogador de seleção Alemã Veio do Bayern de Munique Até meio surpreendentemente E pode dar Ímpetos Ofensivos Para a equipe do Hamburgo Lá vem o Jansen Vamos Moela Para a cobrança de lateral Testou o Kellen Tenta completar A jogada ali no meio Ela ficou na sobra Buckley Aí o Kring Ao invés de chutar Para o gol Chegar chutando Tentou um passe E ela ficou de graça Para a defesa do Hamburgo Petroipa Faz a saída No contra-golpe Aí o Petrit Aqui na esquerda O Krochowski pedia E a roubada de bola Já voltou O Robert Kovac Trabalha com o Vomoyela E o Subotit Para fazer a saída Na defesa do Borussia O Demovic tentou Ganhar um lateral Ali jogando a bola Nas pernas do Boateng E não conseguiu Krochowski Puxa a jogada Do outro lado Petrit Acompanha pelo meio Aí já vem o Jansen Nas costas da zaga Enfiou a bola Para o Petrit Já estava parado o lance A arbitragem Marcou ali a falta O Jansen Ele é um jogador De 22 anos 92 partidas Na Bundesliga 5 gols marcados E 28 apresentações Apresentações Pela seleção da Alemanha Torcida do Borussia Não desiste A torcida do Hamburgo Dá uma resposta aí Por enquanto Vai vencendo o jogo 2 a 0 2 a 1 Fechou o primeiro tempo 2 a 0 Ovo Moella Tenta o cruzamento Para a boca do gol Daí nasceu a jogada Do gol da equipe Do Borussia O Alex Silva Quem se esforçou Volta Tira a bola dali Será que vai mexer De novo o Jorgen Klopp É o esforço Do Ovo Moella A bola tem que sair Por inteiro Estava próximo Do árbitro assistente O Wagenbach Diz que a bola Não saiu não Raginal para a cobrança Descanteio Para a equipe do Borussia Ela viaja para a área Do Fancost Aí o toque Spalma Fancost Essa bola Ia entrar Klimovitz Testou Ela saiu Canais e SPN Informação É o nosso esporte Cartão Ipiranga Peça já o seu Por todos os ângulos A defesa do Fancost Outro escanteio Raginal cobrou Da direita Vai lá na esquerda Para colocar essa bola Para a área do Hamburgo Busca o gol de empate O Borussia Ela viaja Kring na boca do gol Aí subiu o Petrit Para ajudar a sua defesa Aqui atrás Sai no contra-gol A Pijaroli E Pitroipa Dois atacantes Três zagueiros Voltou o Buckley Ah, mas aí Alguém atrapalhou o Pitroipa Foi o próprio companheiro Que atrapalhou o Pitroipa É aquela famosa frase De que lado você está Gerd Venza É, fogo Fogo amigo, né Como chama É isso Fogo amigo Mas para quem tem um amigo Desse não precisa de inimigo Não precisa, então Não é? E vai mexer outra vez Jorgen Klopp Eu acho que foi O Gerolim Que atrapalhou ali O Pitroipa O Ollit Não sei bem não É verdade Um dos dois Jansen Acabala Jogaram contra o Chovski Voltou com o Matisse Pegando a entrada Da área Era para o Ollit O Alex Silva Parece que sobe Um pouquinho mais O Alex Silva Foi líbero No primeiro tempo Segundo tempo Virou zagueiro 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 mesmo Ali dentro Da área Esse daí O Robert Kovac 38 O tempo vai passando Você já viu Agitado ali O Jorgen Klopp Vai mexer mais uma vez O Borussia Kring Aumenta a jogada Com o Tinga Ela passa pelos pés Do Rajnal Autor do gol Do Borussia O Vamojela Subotit E o croata Robert Kovac Deu a louca No Grafite Marcou o terceiro gol Para o Wolfsburg 3 a 0 3 gols do Grafite 3 gols do Grafite Não é brincadeira Olha o Vamojela Colocou de frente Rajnal Enfiou a bola Para o Klimovic Adiantou demais Caiu o Klimovic A falta do Klimovic É O Hamburgo Tem que tomar muito cuidado Porque o Borussia Dortmund Quer porque quer Esse empate E essa Zaga veterana aí Cuja média É 30 anos de idade Entre o Matisse E o Reinhardt Ela vai sofrer Uma pressão danada Aí nesse finalzinho De jogo Federico entra O Jorgen Klopp Não tem opção mesmo Federico Vai tirar o Vamojela É 6 por meia dúzia Ou um pouquinho menos Como é que é Giovano Federico Italiano Que entra no lugar É Menos É 6 por meia dúzia Ou um pouco menos Trocar 6 por 4 É isso? Cumprindo aí a sua segunda temporada O Giovano Federico Na equipe do Borussia Bola aqui na direita Vai ter que treinar bastante Vai ter que treinar bastante pelo alto Essa defesa Do Borussia Dortmund Que deu muito susto As bolas cruzadas Para a área do Borussia Isso daí a falta Olha É finzinho de jogo Olha Agora vai entrar O Guerreiro Peruano Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro Olha Se eu tivesse que destacar alguém Do Hamburgo Destacaria O Trotschowski No meio de campo Ele faz Um bom trabalho Faz bons lançamentos Vai tentando municiar O seu ataque E O Oliot Pelo segundo gol E o Petrit Pelas Oportunidades Que ele tentou cavar Aí Para marcar mais um É esse aí Vai sair o Petrit É isso? E entra O Guerreiro E no Borussia Dortmund Eu destacaria O húngaro Rajnar Número 30 Não apenas pelo gol Que ele marcou Mas também pelo fato De ter desenvolvido Um bom trabalho Aí No meio de campo Destaque é assim Numas, né? Porque não é aquele Destaque Assim Tipo Brastemp É um destaquezinho Vai Aí a saída do goleiro Pancoste Petrit No primeiro tempo Jogou muito Fez um gol Deu assistência Para o segundo gol Os dois gols Da equipe do Hamburgo Assistiu o Oliot Vai dando dois a um Hamburgo Fãs de esportes Ligados conosco Rafael Folha Belém do Pará Está ligado com a gente Silvio Machado Em Manaus No Amazonas Jefferson Barreto Em Santos Esquidale e Grafite É o Grafite Deitando e rolando Hoje Três gols Na vitória do Wolfsburg Contra o Cotibus 3 a 0 Henrique Neves Amparo Interior de São Paulo Bruno Ramos Bruno Ramos em Blumenau Santa Catarina Borussia Márquez Nos instantes Dos instantes finais Da partida Kring Tome o cruzamento Para a entrada da área Para o Klimovitz Alex Silva Tira dali o Pirulito Tira o perigo Da boca do gol do Hamburgo Você percebe que Toda vez um Deus nos acuda Bola na grande área E na zaga central É um Deus nos acuda Outro cruzamento Para a entrada da área Passou pelo Klimovitz Mal feito esse cruzamento E essa imagem Recuperada da geradora Alemã foi legal Não tirou dúvida Nenhuma Porque tinha Um cidadão Que estava ali na frente Com o colete Que estava exatamente Cobrindo a bola Para a bola sair Ela precisa sair por inteiro Como no caso do gol Que não houve No primeiro tempo Do Hamburgo Seria o segundo gol Antes de ser Confirmado o segundo gol A bola teria que passar Por inteiro Buckley Segue o perigo Borussia Ajnal Dominou mal Tinga Fica com a sobra Domina na meia Passou mal Sobe Alex Silva Tinga cai Não houve nada Segue o jogo Vem Hamburgo Puxa o contra-golpe Paulo Guerreiro Ajeita o peruano Lá na direita Pitroipa É para lá que vai a bola 44 Lyong marca Vem na ajuda também Robert Kovac Aí o Tinga Chega Dá combate Vai duro Toca na bola Ela sai Após cida Bola para a equipe Do Hamburgo Reclama Tinga E vai para lá O Pitroipa É lateral Pitroipa Deixei para o Boateng Gastar mais um pouco De tempo O Olit Que é jogo Tinga Perigosíssimo O croato Olit Para a entrada Na área Saiu do gol Vadefela Já tenta ligar No contra-golpe Já é um momento Desespero Vamos para 45 Jansen vem para acompanhar A jogar aqui Essa bola forte acabou saindo Já tinha sido parado O lance aí A imagem Recuperada Aqui ele pega Pega Agarra Agarra Empurra Empurra O Clemo Exatamente Nesta falta Em cima Do holandês Matissem Muito bem Vadefela se precipitou Agora na armação Desse rápido Contra-ataque Desperdiçando Uma boa Talvez Uma boa E uma última chance Para o Borussia D'Alton Empatar o jogo Que seria até Merecida E a hamburguesa Rezando para o jogo Terminar logo Olhando o relógio Olhando o relógio Olhando assim mesmo No telão E sem pressa Nenhuma ao Funk Rossi Já estamos vivendo Os acréscimos ao tempo normal Na arena de Hamburgo Torcedor do Hamburgo Desesperado Que é o final do jogo Chega de futebol Vai fazer a saída Funk Rossi Estamos por conta De Dr. Dress Olit Grande partida Também do Olit Na marcação Do Kring Com a saída do Ovo Amoyalo O Kring virou Lateral direito Para proteger A defesa Do Borussia E aí não há pressa Nenhuma do Hamburgo Trachovski Para a cobrança De lateral Encanelada Na bola Em Guerreiro O torcedor Nem quer mais olhar Uns dois minutos Já crescem Talvez Rachnal Se defende A equipe do Hamburgo A bola na frente Parte o Klimovic Partiu também o Buckley E a tranquilidade Do goleiro Funk Rossi Que fez uma defesa Importantíssima Numa cabeçada Do Klimovic Seria o gol de empate Aí o Ivica Olit Por ata de 29 anos Vivendo a sua terceira temporada No Hamburgo Vai conseguindo Um resultado Importantíssimo O Hamburgo Vai saltando Para 23 pontos Vai saltando Aí a frente Inclusive do Bayern De Munique Que joga amanhã Você vai acompanhar Contra o Schalke 04 Às 2 da tarde Com o Paulo Soares Com o Gerdi Wenzel Aqui na ESPN Brasil Desespero do torcedor Do Hamburgo Que era o final da partida Mas dá tempo Para mais um ataque Petroipa Parte na direita Bola nas costas Do Paulo Guerreiro Aí o Robert Kovac Tira dali Manda essa bola Para a lateral Ela não chega a sair A torcida Do Hamburgo Vai Aí acabou o jogo Vai a Leverkusen 3 Cards Routreis Esse resultado Leverkusen Igual ao número de pontos Do Hoffenheim Mas não fica com a liderança Como chegou a estar Depois de vencer 3 a 0 No primeiro tempo Termina na Arena de Hamburgo 2 para o Hamburgo De Martin Joll Que você vê aí Com o show dos croatas No primeiro tempo Petrit e Olit Alex Silva foi bem Como livre no primeiro tempo E o Jorgen Klopp Vai invadir O campo aí O técnico do Borussia Do ótimo Reclamar O Borussia perde Uma partida Ele vai lá com a arbitragem Reclamar Ele vai tirar a satisfação E o Reginald também Ele vai reclamar Aí com o Doutor Adresse Mas o jogo já terminou E a equipe do Borussia Perdeu a partida 2 a 1 Para a equipe do Omburgo Muito obrigado O fã de esporte esteve conosco Obrigado Gerd Wenzel Amanhã 2 da tarde Tem Gerd Wenzel Paulo Soares Cadê o tchau tchau Não tem? Tchau tchau Então tá Domingo 2 da tarde Tem Schalke 04 Bayern de Munique A sequência do campeonato alemão Nos canais ESPN Informação é o nosso esporte E aí Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti